Toma-se um homem Feito de nada como nós Em tamanho natural Toma-se um homem Feito de nada como nós Em tamanho natural Me pegue-se-lhe a carne De um jeito irracional Toma fome como ódio Me pegue-se-lhe a carne De um jeito irracional Toma fome como ódio Depois é tudo o fim Levanta-se o pendão E toca-se o praí E toca-se o praí Sempre sim, morto Sempre sim, morto Muerto, morto Sempre sim, morto Sempre sim, morto Depois, perto do fim Levanta-se o pé Levanta-se o perdão E toca-se o praí E toca-se o praí Toma-se um homem Feito de nada como nós Em tamanho natural Toma-se um homem Vem de nada como nós Vem de nada como nós Em tamanho natural Eu bebo-se-lhe a carne De um jeito irracional Toma fome como ódio Eu bebo-se-lhe a carne De um jeito irracional Toma fome como ódio Toma-se-lhe-lhe a carne Sabe se muerto Sabe se muerto Muerto, muerto Sabe se muerto Sabe se muerto Sabe se muerto Sabe se muerto Muerto, muerto Sabe se muerto Sabe se muerto Música